Salve, salve galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal E vamos continuar a nossa saga de Nyo E já comecei a nova missão aqui Vocês podem ver que tá tudo diferente Já troquei também a roupa do carinha Tirei aquela armadura vermelha que tava, eu achei que ela tava um pouco pesada E coloquei essa de ninja, ele tá um pouco mais rápido, tá um pouco mais leve Consome menos estamina nos ataques e tudo mais Então bom, vamos testar agora contra os inimigos e ver como é que funciona isso daqui Muito provavelmente eu vou sofrer um pouco mais de dano, né Até porque a roupa de ninja não tem tanta proteção quanto aquela armadura que eu usava Que aquela era um pouco mais pesada, lógico Mas vamos ver, quem sabe a gente consegue tirar um proveito disso Por enquanto só humanos, então acho que não... Vamos ver aqui como é que... Ó, a estamina consome bem menos, eu tô bem mais rápido E vamos aí Bom, deixa eu já avisar, eu tô gravando isso daqui de tarde hoje Eu costumo gravar de noite Pra evitar ruído da rua e etc Eu vou gravar hoje de tarde, porque eu tô com tempo livre E vamos ver como é que fica isso na gravação Filha da puta Se eu perceber que fica muito ruído, muito barulho Eu paro de gravar de tarde, vamos ver Então se vocês ouvirem os motoqueiros aí Eu vou começar a xingar, igual eu sempre faço Mas estamos aí, né Desculpa Bom, vamos lá Vamos conversar com a doidinha aqui O que eu peito que ela me dá Pederneiras Amuleto do fogo Não sei para que caralho isso serve Mas ok Vamos ganhar essa prece Ainda não tenho grana Grana Né Amrita suficiente para upar o carinha Então nós vamos seguir assim Vamos testar essa roupa ninja aqui Que eu achei bem louco, bem legal Foi louco Rapaz do céu, vai assustar sua mãe, aquela vagabunda Olha, cara tão forte, hein velho E não para o pirocóptero maluco aqui Dá a volta, né Esse cara tá pirando Olha, pau, galera É, a postura alta é sempre mais forte, né Já matou aqui logo de cara Não, peguei um traje de shinobi ali Já vou testar ele agora Cair de novo aqui, o cara dá a volta onde me pegar Cadê ele Olha ele Deu uma caminhada à toa Troxão Deixa eu já ver se essa roupa é de shinobi Dependendo de como for, ficar até melhor Cadê? 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 Não Cadê? 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 É Aumentou um pouco a defesa Vamos ver Vamos prosseguir aqui Caramba o que cenário é macabro, tudo quebrado Bom eu não quero cair nessa água eu não vou arriscar Não sei se eu morro Se acontece alguma coisa, eu não vou tentar a sorte, não. Olha, vai tirar um cordão aqui. Ali, ele é. Então, o santuário, uma tranquilidade. Olha, demora. Filho da fita, velho. Postura média aqui, né? Só para dar aquele peso no ataque. Porque a postura leve não estava dando muito certo. Acendeu uma fogueira? Vamos acender então para afastar os monstros. Ah, parece que serve a pederneira, moleque. Eu acho, né? Ah, parece que eu posso cair na água, assim, ó. Tem um corpo ali, tem um item, será? Nossa, é um bichão, velho. Caralho, moleque, que merda foi que eu fiz aqui? Que loucura é essa, doidão. Deixa eu dar uma rilada, está rolando uma treta aqui ao longe. Nossa, mano. Dano de água. Nossa, bicha forte, hein, velho. Um filho da puta acelerando a moto na rua. Mano, que porra é essa na rua, morre aí, né? É a moral. Só de boa, só de brinco. Olha, demora. E o maluco não explode para foder ainda. Tem um inimigo ali. Chegar na mini-esquência aqui. Olha só, mano. Chute. Os caras são pilantra, hein. Você vai tomar um helicóptero dito aqui, ó. Pirocóptero. Mais tranquilidade. Um já foi pro caralho. E vai esse também agora. Tá sendo que eu tenho aqui, ó. Palhaço, rapaz. Aí, tinha mais um filho. Só no castigo, né? Safadão. Um chute e uma finalização. Já era, tranquilão. Vamos pegar tudo que vocês tem aqui pra nós. Flechinhas, munição, biririri. E esse item aqui que ele tava procurando no cadáver, aqui que é... Amuleto dos Fogos. Pô, a gente teve um amuleto dos fogos, já é o segundo item que eu pego, que é o amuleto dos fogos. Será que tem algum efeito nesses bichão de alo aqui, hein? Seria bom se a gente soubesse. Devoção às vezes fica tão acabada assim. Que merda. Bom, eu vou subir direto. Parece que a ponte dá lá pelo outro lado, que a gente também consegue acessar se a gente for por aqui. Então, vamos por aqui. Olha. Sai, não cai nada lá, moleque. Olê. Ó, os caras estão com umas skills aí também, minou toda a minha estamina. Mas ainda morreu com um chute na cara ainda, pra largar a mão do seu otário. Será que dá pra abrir aqui? Dá. Eu já preciso da trap aqui, ó. Deixa eu dar uma relada antes de entrar, né? Que é cheio desses arruaceiros malditos. Olha lá. Os caras estão muito imprevisíveis já. E aí, vai? Vamos ficar na mini-sequência. Estratégia de sempre. Famoso bate-corre. Chutinho. Mas vai adiantar pra mim esse bichão aqui, velho. O que tem que ser no bate-corre mesmo e na humildade, ó. Pronto. Bate-corre não tomou nenhum hit, filho. Que é, ó. Ó, que doido aqui, rapaz. Liso. Não tem nada pra nós aqui. Vou botar esse item. Coisa de mago. Rabadura de emboscada. Nada interessante. Aqui ele é uma catarrasal, muito loucas. Olha, tô vendo um carinha ali. Ele vai tomar um tiro logo é no coco pra ficar ligeiro. O negócio tá frenido, moleque. Ó. 6k de dano. E aquele ali vai ter o mesmo destino. Aqui, ó. 5,900 de dano. Não tem para ninguém. Vamos tocar umas voedinhas. Olha só. Ó, o carinha tá na onde? Ó, aqui. Olha, o que é isso? Ai, será que é um problema? Ah, é um problema. Safadinho. Tava com medo, escondidinho. Esperto ele, hein? Isso aí. Vai pro seu lugar, seu filho da puta. Ó, aqui a pontezinha que eu tinha falado aquela hora. Opa, já tem logo um inimigo aqui. Um machadão. E, tibum. O que acontece? Morre? Morre. Então, é bom eu não cair nessa água, não. Deixa eu pegar esse item que tá aqui. A gente só deu uma volta ali pela plataforma. Pegamos o Kodama. Tá bom. Pegar mais o Kodama aqui também. E olha, esse aqui tá com uma cara de peca, hein? Os bagulhos tudo quebrados. Se eu ver na hora que eu menos esperar, eu vou tomar um rola nessa água aí. Ip, finalizou. Tranquilos. Deixa eu colocar uma flecha pra nós, que é sempre bom. Mano, olha essa cara, moleque. Tá invocado, hein? Olha só. Mascarona dourada, do satanás maluco. Olha, tá vendo um bichão ali de machado. Vamos pegar ele aqui primeiro. Olha aí, já vem logo dois, mas os caras são muito traíros. Postura alta então. Tomar nas costas, vai lá, vamos soltar. Finalizou. Já foi, caralho. Vamos ver se agora, moleque. Você é na catana rápida aqui, ó. Tá na água, uma refogadinha. Me dá as suas armas leitas e tá tudo certo. Fogo um pouco mais aqui na frente. Vamos ver o que tem aqui, ó. Dá pra subir. Vamos subir. Vamos dar uma investigada aqui. Ver o que a gente encontra. Tô vendo uma aura negativa ali, ó. Uma cabra doidona. Várias bagulho quebrado. Uma fogueira. Vixe, moleque. Que porra é esta, hein? Vamos passar no outro motoqueiro na rua. Deixa eu já dar um search aqui. Ah, mano. Entrei na área de boss, velho. Será que é isso? Que merda. Deixei uma parte de coisa pra trás. Só me engano que é só isso a missão, velho. Eu cheguei no boss. Nossa, logo a melecona que Deus lá que a gente encontra no comicinho. Só que versão de tamanho família aí, ó. Eita, merda. Nossa, moleque. Olha que massa, porra. Nossa, logo jogou um iceberg, moleque. Tá tirando, hein? Mano. Como é que faz essa porra? Bom. Acho que deu pra ver mais ou menos a missão. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo eu volto. Lá da porta. Pra gente continuar explorando aquela área antes de entrar nesse boss. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Procura lá no Twitter. Vamos dar um abraço. E é isso aí. Tamo junto e é nóis.